Bom dia, Daniel, volta para o parro. Eu não vou voltar. Seu filho está medindo sua hipócrita e infeliz. Vamos voltar todos em Amaláquia, sabendo de sua traição, seu cheiro de festígio. Vamos embora. Temos que ajudá-lo. O que faremos? O que fazemos? Ninguém vai salvar agora, porque quando o relógio vai ter 12 vezes...